O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe. Os Evangelhos e a Bíblia, estudando o conjunto de cada livro, o conjunto da Bíblia, mas podemos estudar também temas em cada livro e temas na Bíblia. E aqui nós vamos nos ocupar, então, no Evangelho de Marcos, no tema discipulado. Então, Marcos olha ao período após a morte e a ressurreição de Jesus e antes do retorno de Jesus, quando o Evangelho será proclamado. As histórias dos discípulos, portanto, não são somente referentes ao passado de Jesus, mas paradigmas, exemplos e advertências para a comunidade a qual Marcos escreve. Ou seja, discípulos se referem não apenas ao tempo passado, mas ao presente de Marcos e a nós hoje. O termo básico é matetes, em grego, que é aprendiz, significa, então, um pouco o termo de discípulo. O termo akolotem, em grego, significa seguir, é um verbo, com a frase relacionada a vir após, opiso, em grego, opiso, atrás. Capta o sentido de ser discípulo, é seguir e ir atrás de Jesus. No mundo helenista, grego, discípulo tinha o significado intelectual, moral, religioso, que envolve uma relação pessoal com a adoção dos padrões de vida de quem se segue. Aqui é diferente, é o convívio direto com Jesus. Apostelen, apóstolos, significa enviar com a autoridade de quem envia. Isso aparece no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 11, 14 de Marcos. Apóstolo, apóstolos, aparece somente no capítulo 3, versículo 14, quando Jesus chama os doze apóstolos. Qual é o pano de fundo? Eliseu foi discípulo de Elias. Josué seguiu a Moisés. Entre os judeus, o rabi ou o rabino e seus estudantes, que se chamavam Talmidim, em hebraico, procuram um mestre. Aqui é diferente, é Jesus quem chama. Quem toma a iniciativa é Jesus, sem qualquer contato prévio identificado nos evangelhos, segundo o capítulo 1, versículo 16 a 20. O Marcos, então, parece uma fusão de diferentes tradições, que são proféticas, judaicas e helenistas. Dentre os discípulos, se destacam doze, em Marcos. Doze é o grupo mais restrito do que o círculo mais amplo de discípulos, que aparece no capítulo 3, versículos 14 a 16. Marcos não dá a grande importância teológica ou simbólica, como Mateus e Lucas, onde se aproveita, então, a fonte dos ditos de Jesus, mas outros estão próximos em momentos cruciais ou são a audiência para o ensinamento importante de Jesus, no capítulo 4, versículo 10, no capítulo 8, versículo 34. Naturalmente, quem nos escuta, se quer depois conferir, pode tomar nota dessas citações. Repito, capítulo 4, versículo 10, capítulo 8, versículo 34. Como conclusão, Marcos herdou a tradição dos doze, mas seu principal foco são os discípulos, em geral, e suas respostas aos desafios de seguir Jesus. Quais são os aspectos positivos dos discipulados em Marcos? Depois vamos ver os negativos. Os discípulos são apresentados com ambivalência de características positivas e negativas, portanto. Aspectos mais importantes. Cada sessão maior começa com uma perícope ou uma passagem sobre os discípulos. A missão dos discípulos é paralela com aquela de Jesus. Capítulo 3, versículo 13 a 19. Capítulo 6, versículo 7 a 13. Dois dos principais textos referentes ao chamado dos discípulos. Esses discípulos recebem uma instrução particular, privada, de Jesus. Onde a maior extensão está nos capítulos 8, versículo 27 a 10, versículo 45. No capítulo 13, versículo 1 a 37. Então, os discípulos são testemunhas privilegiadas das obras de Jesus. Ajudam a Jesus alimentar as multidões, participam da última ceia e Jesus lhes promete que os precederá na Galiléia. As mulheres são instruídas a contar aos discípulos que Jesus os verá na Galiléia. As narrativas de chamada encargos como paradigmas dos discipulados. Então, como eu já tinha dito, é capítulo 1, versículo 16 a 20. Capítulo 3, versículo 13 a 19. Capítulo 6, versículo 6 a 13. O primeiro ato, após chamar o povo, a conversão e a fé, é a chamada dos discípulos. Nesse primeiro texto, capítulo 1, versículo 6 a 20, a iniciativa é de Jesus. Os que são chamados são engajados em atividade corrente de Jesus. A chamada está na força da convocação clara. Segui-me, diz Jesus. Me sigam. A chamada é participar na missão ou na atividade de alguém que chama. É participar. A resposta à chamada é imediata e não muito refletida. E há um deixar das ocupações anteriores. Deixam imediatamente o que faziam. É preciso essa prontidão. É preciso responder a chamada. E isso não é uma escolha particular, privada, mas é entrar num grupo que a ela respondeu. Não é algo meu, pessoal particular, mas é participar de um grupo. O discípulo sempre está inserido em um grupo. E nós hoje também. Chamadas subsequentes elaboram a chamada inicial com mais assento na missão. E essas são o capítulo 3, versículo 13 a 19, onde há dois componentes. Em primeiro lugar, os discípulos são chamados a estar, a ser com Jesus. E depois enviados a pregar. Ninguém é enviado a pregar se não tem convivência, se não está na intimidade de Jesus. No capítulo 6, versículo 6 a 13, eles são comprometidos como missionários itinerantes e a pregar o arrependimento, a exorcizar demônios e a curar a doença. Dois elementos essenciais, portanto, são estar com Jesus e fazer as coisas de Jesus. Há uma tensão dramática no evangelho. Estarão com Jesus em todas as etapas? Tomarão a cruz com Jesus? É o que nós vemos ser questionado no capítulo 8, versículo 31 a 38, que inicia a segunda parte maior do evangelho. Indo adiante, não apenas os doze, temos outros discípulos. Outras pessoas funcionam como discípulos em seus próprios caminhos. A mãe de Pedro, que levanta da sua cama quando doente, curada por Jesus e serve. 1, capítulo 1, versículo 45, o leproso, curado, vai proclamar e difundir a palavra. Capítulo 3, versículo 35, o cobradores de impostos seguem Jesus. Capítulo 5, versículo 20, o endemoniado, curado, vai e começa a proclamar o evangelho. Capítulo 7, versículo 36, testemunhas de uma cura proclamam o que Jesus fez. Capítulo 8, versículos 38 a 40, é alguém que não pertence aos discípulos que seguem e expulsa demônios. Jesus diz que quem não é contra nós é do nosso lado. Capítulo 10, versículo 52, a famosa cura do cego Bartimeu que segue Jesus no caminho. Capítulo 11, versículo 23, é alguém que prega com fé será ouvido. No capítulo 12, versículo 34, a viúva dá sua inteira vida como sua oferta, se torna discípula. Ainda há outros discípulos. No capítulo 13, versículo 13, aquele que resistir até o fim será salvo. No versículo 37 do capítulo 13, afirmações de Jesus são para dizerem a todos, são discípulos. 14, versículo 9, uma mulher anônima unge os pés de Jesus, torna-se discípula, portanto. 15, versículo 21, alguém que passa, que era sirineu, carrega a cruz de Jesus, torna-se discípulo. 15, versículo 39, o centurião romano confessa que Jesus é o filho de Deus, torna-se discípulo. 15, versículo 41, mulheres que seguiam a Jesus e o serviam estão com ele junto à cruz, são discípulas. Capítulo 15, 43 a 47, José de Arimateia, aqueles que esperavam o reino de Deus, faz o ritual do enterro de Jesus, como discípulo. 16, versículo 1 a 8, as mulheres vêm ao túmulo e ouvem a proclamação da ressurreição, tornam-se mais estritamente discípulas. Conclusão, de toda essa enorme enumeração, aos leitores de Marcos, são dados múltiplos e diversos modelos para imitarem sua própria tentativa de ter uma mudança de coração e de acreditar no Evangelho, conforme o capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois, nem tudo são rosas. Existe uma figura negativa dos discípulos em Marcos, que é um dos mais assombrosos fenômenos no Evangelho, que é o retrato negativo, especialmente dos doze. Há uma progressão negativa, desde a falta de percepção de Jesus, pela rejeição da via do sofrimento que ele prega para fugir, e negação definitiva dele antes da morte e ressurreição. Quais são os textos? Primeiro, 1, versículo 36, estão ansiosos procurando Jesus. 3, versículo 21, aqueles próximos parentes aos discípulos, pensam que Jesus está louco. 4, versículos 13 a 20, a palavra vai falhar em diversos tipos de solos, entre aqueles que serão os próprios discípulos. 4, versículo 40, Jesus pergunta aos discípulos se eles ainda não têm fé depois da multiplicação dos pães. 5, versículo 3, parecem divertir-se quando Jesus diz, cercado por uma multidão, quem me tocou? 6, versículo 50, 52, após a multiplicação dos pães, seu coração está endurecido, mesmo coração endurecido, do povo de Deus, que queria voltar no deserto à escravidão do Egito, por uma falta de compreensão, e o que se repete em 7, 18, e 8, 4, não tem desfé? Pergunta Jesus. 8, 16 a 21, ao final da sessão dos pães, onde o julgamento anterior está sobre os de fora, volta-se contra eles, eles têm um coração endurecido, olhos e ouvidos tapados, é a famosa cegueira de Marcos. 8, 33, Pedro faz o papel de Satã, querendo desviar Jesus do caminho. 9, versículo 32, 10, versículos 35 a 45, não compreendem os três anúncios da paixão, e em dois dos três, estão interessados no seu poder, e na sua importância em relação aos outros. 10, 14, versículos 10 e 42, Judas traz Jesus. 14, 33 a 41, os três chamados ao Getizemani, dormem na última hora, na oração de Jesus. 14, versículo 50, quando Jesus é preso, todos fogem, deixam Jesus absolutamente sozinha. 14, 66 a 72, Pedro nega três vezes conhecer Jesus, o fato mais grave. 16, versículo 7 a 8, é discutível se as mulheres falharam em não comunicar a ressurreição de Jesus. por quê? Medo, assombro, temor. Então, hipóteses e discussões. Há uma cristologia, a compreensão de Jesus Cristo, corretiva em Marcos, versus uma expectativa de glória e poder da comunidade? parece que é aquilo que se trata. Discípulos são espelhos daqueles que experimentam o entusiasmo inicial pelo evangelho, seguida pela crescente realização da necessidade de sofrer, e isso eles não aceitam. Recém-batizados, são entusiasmados, depois, diante dos desafios de seguir Jesus no caminho da cruz, vão caindo fora. Temos duas outras alternativas. Jesus é o justo sofredor que é testado por Deus, conforme Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 13, sofre pelos inimigos, é abandonado pelos amigos, e aqui ele lembra o profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 6 a 11, também o Evangelho de João, versículos 12, 2 a 13, vários outros textos de Salmos, o servo sofredor de Isaías, que está em Isaías, especialmente capítulo 53, versículo 3, até o capítulo 53, versículo 12, e outros textos. Então, as falhas dos discípulos não são morais ou psicológicas por medo, mas por uma teologia errada, que continua os que abandonaram o justo sofredor. Então, não é que eles fossem tão culpáveis, porque eles tinham uma compreensão realmente errada. Ouçamos o segundo motivo, antes do intervalo, segundo motivo, a infidelidade do povo de Deus, já no Antigo Testamento. Isso se manifesta em todo o ciclo do Deuteronômio, por exemplo, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Salmos, profetas, lamentações, e outros textos, revelam, então, que o povo de Deus é infiel no deserto. E a promessa da ressurreição e contato renovado com os discípulos, conforme Marcos 16, 7 a 8, é uma instância de oferecer o perdão que conclui com o ciclo da infidelidade da humanidade e do dom de Deus. Ou seja, não apenas os discípulos, a humanidade é infiel. Então, o contexto de Marcos vamos ver logo após o intervalo. Toda a Bíblia é comunicação De um Deus amor, de um Deus irmão É feliz que crê na revelação Quem tem Deus no coração Jesus Cristo é a palavra Pura imagem de Deus Ele é vida e verdade A suprema caridade Toda a Bíblia é comunicação De um Deus amor, De um Deus irmão É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração Os profetas sempre mostram A vontade do Senhor Precisamos ser profetas Para o mundo ser melhor Seguindo então, é bom entender por que isso aparece no Evangelho de Marcos que é o contexto das perseguições vívidas na mente dos leitores as perseguições que estavam nítidas e acesas Por exemplo, no grande incêndio de Roma por Nero em que Nero acusa os cristãos de traidores e de serem os responsáveis e muitos aí foram infiéis ao Evangelho negando a sua origem cristã A figura de Pedro e de outros discípulos é um poderoso símbolo de esperança àqueles que falharam especialmente desde o martírio de Pedro durante a perseguição ou seja, Pedro falhou mas se recuperou e assumiu a fé até o martírio esse é o caminho do cristão A falha dos discípulos paradoxalmente torna-se a boa nova para uma comunidade que luta com a falta e a apostasia ou abandono da fé enquanto é chamada penitência, perdão e reconciliação ou seja mostra-se as falhas dos discípulos para que os sucessores e os demais cristãos não falhem Então aqui nós vamos encerrando essa parte e vamos assumindo um outro tema do sofrimento que é central em Marcos e analisamos aqui o que acontece ou seja o que e por que Jesus sofre que é um mistério São Paulo quando dizia na primeira carta aos corintios eu prego Jesus crucificado escândalo dos judeus e loucura para os gentios lança essa pergunta a todos nós então mais do que o sofrimento físico ser incompreendido e rejeitado por quase todos através da história do evangelho é o grande sofrimento de Jesus é um sofrimento moral primeiro Jesus é rejeitado pelos líderes religiosos sua reivindicação de perdoar o pecado é motivo disso almoçar com coletores de impostos e pecadores também na falha dos discípulos em jejuar mais uma vez fazer obras e curar no sábado é um motivo de acusação a Jesus 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 é rejeitado não apenas pelos líderes religiosos mas é rejeitado pelos familiares e sua cidade em 3 a 35 ele vai dizer que quem faz a vontade de Deus é meu irmão minha irmã e minha mãe o que significa que aqueles que eram em sangue não estavam cumprindo então a vontade de Deus 6 a 6 Jesus é rejeitado na sinagoga da sua cidade pensam que sabem tudo sobre Jesus mas ignoram o que realmente é importante o filho do homem e servo amado enviado para proclamar o reino de Deus tem outros caminhos depois outro sofrimento é a rejeição pelos discípulos podemos imaginar começaram bem mas logo compreenderam mal e rejeitam a Jesus no capítulo 6 versículo 52 não entenderam a multiplicação dos pães eles tinham os corações endurecidos que nem os judeus no deserto quando faltou um pouquinho de pão e queriam voltar atrás nos capítulos 8, 31, 9, 31 10 versículos 34 a 37 negam os três anúncios do sofrimento e da morte de Jesus não aceitam Marcos capítulo 1 a capítulo 13 então é uma longa introdução a paixão de Jesus Jesus sabe o que o espera ele aceita esse fato embora não sem alguma dificuldade os chefes dos sacerdotes anciãos e escribas unem forças com Pôncio Pilatos para pôr Jesus à morte as multidões de Jerusalém louvam Jesus a entrada e logo aprovam a mesma multidão aprova a crucificação Judas traz Jesus o resto dos dozes desertam desaparecem e fogem Jesus morre exclamando o lamento do justo sofredor meu Deus meu Deus por que me abandonaste salmo 22 as mulheres foram em sessão nos diversos momentos foram mais corajosas por que Jesus sofreu seria a vontade de Deus capítulo 8 versículo 31 diz que o filho do homem deve sofrer 1539 verdadeiramente esse era filho de Deus reconhece o centurião com Jesus na cruz capítulo 15 24 29 34 Marcos assume o salmo 22 do justo sofredor capítulo 14 versículo 32 a 42 Jesus aceita a morte após uma luta interior no Getsemane orando a Deus capítulo 14 versículo 36 e é exatamente o que ele diz meu pai tudo é possível para ti afasta de mim este cálice porém não o que eu quero mas o que tu queres então Jó profetas lamentações são plenos de lamentações do povo e sabemos que os profetas no tempo de Jesus narram um livro que se chama A Vida dos Profetas durante a história de Israel também a maior parte tinha sido assassinado é um sofrimento vigário ou seja em lugar de alguém o sofrimento e a morte de Jesus por nós e por nossos pecados estão em vários capítulos e versículos da carta de São Paulo por exemplo Romanos capítulo 8 25 a 26 1 Coríntios capítulo 11 versículo 24 e assim por diante Jesus é servo que sofreu e morreu por nós e assim fez acessível a todos a justificação acesso a Deus a salvação ser em Cristo significa participar em seu sofrimento e morte diz a carta aos romanos capítulo 6 versículo 1 a 11 Filipenses capítulo 3 versículos 10 a 11 então Marcos capítulo 10 versículo 45 já adiantava que o filho do homem não veio para ser servido mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos capítulo 14 versículo 24 fala que o sangue da renovação da aliança realizada por Moisés é o sangue identificado com a sacrifical com o sacrifício dos animais é o sangue derramado por muitos para o perdão dos pecados então morte por nós o que significa são dimensões escatológicas e cósmicas que olham o reino de Deus no futuro e feito presente agora exemplo para nós Jesus morre para nos redimir e nos encoraja como a uma comunidade em atmosfera de hostilidade talvez de real perseguição quando é escrito o evangelho o consenso é que Marcos escreveu para uma comunidade em que o sofrimento foi uma realidade como pode ser hoje em muitos lugares do mundo Jesus não apenas curou e aliviou o sofrimento mas tratou as pessoas com emoção e compaixão genuínas todo e qualquer tipo de sofrimento alguns cristãos focalizados nos poderes de Jesus negligenciam o desafio da cruz então é o caso naquela época e hoje em Marcos não há compreensão adequada de Jesus sem a cruz Jesus convida a negar a si mesmos e tomar a sua cruz e perder a sua vida por causa de mim e do evangelho e implica na salvação capítulo 8 versículos 34 e 35 Deus está presente mesmo e especialmente no mistério do sofrimento simbolizado pela cruz então olhando as perspectivas bíblicas no sofrimento porque eu pessoalmente qual a razão e significado do sofrimento primeiro pode ser uma punição justa pode ser álcool cigarro e assim acreditavam os judeus que era por causa do pecado nós olhamos que há justos que sofrem e maus que vivem mais parece um paradoxo diz que coisa ruim não morre é o ditado popular então o pecado não é a única explicação do sofrimento conforme os evangelhos em segundo ponto vemos uma disciplina divina as pessoas superam seus limites e doenças e assim no teste se tornam mais humanos e mais divinizados diz a carta aos hebreus capítulo 12 versículo 10 Deus disciplina aqueles que ele ama para o nosso bem então sofrimento pode ser em benefício de todos os mártires de hoje por exemplo a irmã dora tistangue sacrificada em meio a madeireiros que defendiam os índios e os negros lá no norte do país é um exemplo e temos muitos textos bíblicos que a morte é feita em benefícios de outros que são um modelo para os justos sofredores sofrimento e morte de Jesus por nós e por nossos pecados é o que vemos na carta aos romanos capítulo 23 versículo 25 26 e outros textos então Paulo identifica-se com o sofrimento de Jesus e sua morte para alcançar a ressurreição esse é o São Paulo Filipenses capítulo 3 versículos 10 e 11 Colossenses capítulo 1 versículo 24 Paulo alegra-se no sofrimento pelos Colossenses e completa em sua vida o que falta aos sofrimentos de Cristo é a razão do nosso sofrimento então o sofrimento pode encurtar a vinda do reino de Deus Marcos capítulo 13 versículo 20 finalizando sofrimento é um mistério em Jó capítulo 1 versículo 1 trata-se do justo sofredor no antigo testamento paciente confiante grita lamenta porque não morreu ao nascer conversa com os amigos não o convence muda de perspectiva às vezes o sofrimento lhe é um mistério além da compreensão humana que necessita de humildade e aceitação em face do mistério conforme Deus lhe comunica e a literatura apocalíptica nos mostra também uma literatura de crise geralmente de um povo sofredor em quinto lugar não é individualmente mas pode se tratar de uma comunidade de sofredores sofrimento é uma experiência humana universal e às vezes é um sentimento de isolamento e alienação como o salmo 3 e outros um texto dos salmos trata-se do sofrimento como isolamento e alienação das pessoas e assim Jesus na cruz pronuncia o salmo 22 meu Deus meu Deus porque me abandonaste mas sempre a esperança porque a libertação pertence ao Senhor salmo 3 versículo 38 então aqui terminamos irmãos o evangelho de Marcos com esse comentário sobre sofrimento sofrimento acontece queiramos ou não na vida de todo e qualquer um de nós pela doença pela perseguição pela incompreensão pelo abandono pela morte enfim são tantas as causas pelo martírio em tantos lugares do mundo gente perdendo a vida pelo que acredita na nossa casa quando temos um familiar por exemplo com Alzheimer ou alguém com paralisia cerebral então somos chamados a entender a luz do evangelho o sentido do sofrimento naquele que por nós entregou a vida na próxima vez então passamos para um outro texto terminamos aqui o evangelho de Marcos que todos sintam-se então nas mãos do Senhor e cresçam na compreensão da sua palavra a todos uma boa tarde um bom fim de semana luz na frente paz na guia Deus que alumina vem seja um missionário da evangelização participe do Clube do Ouvinte um oferecimento Rádio Universidade uma emissora da arquidiocese de Pelotas dos inimigos da vida vem ó Deus nos defender nos proteger vem